Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Perdeu de nome, velho Perdeu de nome Vai que vai! Samurai começa! Quem quer batalha, porra grita Sangue! Sangue! Para de pé A moral, o bagulho tá cheião, tá ligado? Vamos avaliar essa porra aqui Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aí, nem tô ligado O grito de guerra aqui, eu já tô chapado Não vou lembrar, mas vou bater nesse arrombado Tá ligado, mano? Minha rima é sem gracinha Só porque tá ruim, tu quer andar aqui na modinha O bagulho é sério aqui Se liga, seu rapá Cê vem pra batalha, com o traje do BK Só que você também é gordinho No R-Link, cê é com o traje do BK É que nem o outro, cê só vai no Burger King E essa pochete, tá cheia de chiclete Oh, então cê veio aqui só jogar basquete Porque ganhar batalha, cê não vai Cê até achou que ia Só que viu que é batalhar com o Samurai Entende? Mano, cê vê que não aprende Tá ligado, mano? Eu vou chegar pra te vestar Eu lembro da outra nossa batalha E assim como essa Eu não te conheço e não tenho com o que atacar Ele falou de BK na disciplina Hoje é o combo punchline É o review de rima Essa aqui é a parada, meu mano Agora eu fluo Cê pede o combo No freestyle eu destruo Essa aqui é a parada, eu vou te instruir Samurai, cê tá ligado, a cultura não vou trair Falou que eu sou moda, cê tá ligado Eu não sou moda, eu vou fazer o meu versado Cê tá ligado, tá ligado no cenário Para de vício de linguagem Eu me liguei que sou otário Essa aqui é a parada, na disciplina Quer falar de BK se patar em castelos e ruína Mas não sei qual que é a parada Meu mano, eu perdi a resposta Mas eu segui na minha levada É BK mesmo, por isso eu sou verdadeiro Na RJ cê não brota, ele é mais foda no Rio de Janeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa o cartão, deixa o cartão Barulho para as rimas do Samurai LZ 1 a 0 LZ Samurai, cê tá ligado que minha rima revigora Te conhecia, cê apanhava lá toda hora Já assisti o tanque, meu mano vagabundo Era o famoso samurai que apanhava pra todo mundo Essa aqui é a parada, é rima feia Não conseguiu lá no tanque, colou aqui pra aldeia Mas cê tá ligado, meu mano, eu sigo na trilha Volta na sua picadilha, a aldeia é minha família Essa aqui é a parada, ela cê não representa É a sua também, mas você não se aposenta A diferença é entre eu e você, seu belo A família é nossa, mas eu represento e cê desonra ela E aí, Samurai Ei 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 Aí, aí É isso aí, pô Mano Eu tenho vício de linguagem, literatura inteligente Se esse é o nó, esse é o vício é cocaína, entorpecente Entende essa parada? Tô verso é decadente Você diz que a família, mas não representa a gente Aí o bagulho é sério o que cê disse aí, rapá Cê tá ligado, mano, mas não chega pra postar Cê falou que eu não ganhei no tanque, cê pode pá Cê também não conseguiu, aliás, eu nunca te vi lá Eu aqui cheguei e representei E como cê chegou aqui, moleque, eu juro que eu não sei Tudo que cê me atacou é mentira Cê tá ligado que no meio do round eu percebi a sua ira Cê tá ligado, mano, é desfalcado Eu via seus vídeos e cê só apanhava, mas o fã é calcado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho, 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 barulho Samurai Então é terceiro round Sabe qual é a nossa diferença no precipício? Você tem vício de linguagem, pela linguagem eu tenho vício Essa que é a diferença, meu mano, no conteúdo Cê tem vício pela linguagem, eu tenho vício pelo estudo Cê não tem vício pelo estudo Você tem vício em ser fraído É a sídome do chifrudo Tá ligado, mano, é seu ofício Vício de linguagem, é só na língua do Maurício Que Maurício, cala a sua boca Cê tá ligado, meu mano, eu vou mandar na rima louca Cê tá ligado aqui, né, Joe? Você tem vício de ser chifrudo Tô te confundindo com o Pelé Milflos Eu não sou Pelé Milflos Cê tá ligado, mano, sem pederagia Tá vendo como essa hipocrisia Você é tão fraco que me ataca usando o nome do chifrudo Só que cê tá ligado, eu mando bem Pensei bem que cê é o Pelé Milflos Porque Milflos você não tem Essa que é a parada Meu mano, aqui no show Se isso fosse o futebol, era o Pelé fazer mil gols Eu sou Pelé do futebol, nem do Milflos Sua camisa Eu que faço verso e tu que fica na brisa O brabo é sério Pega tá visão, tá ligado? Essas monarcas da rajada na alemão Eu não fico na brisa, mas mando bem Cê tá ligado que na antiga ela te traiu também Não sei, mas pode ser que essa parada não é O Samurai virou o povo Pelé Tá ligado, mano? Olha esses moleque que porra teve fama Nelson Rubens do Rap Tá ligado, olhado? Mano, com certeza Veja, veja, veja Sua tia na igreja Palavras é uma dada, família Vamos lá Barulho parece uma do L.I.C Samurai Mais uma vez L.I.C Samurai Mãos para as rimas da L.I.C Mano, eu não gostaria de pedir mão, velho Mas vocês não colaboram com a votação, mano Tá muito parecido, velho Mãos para as rimas da L.I.C Quem gostou das rimas da L.I.C, erga a mão Mãos para as rimas do Samurai Quem gostou das rimas do Samurai É, deu Samurai, família 2 a 1, Samurai Conta, conta, conta Então vamos lá Mãos para o L.I.C Erga as mãos para quem gostou das rimas do L.I.C Conta alto, conta alto Samurai, próxima fase Palmas aí para o L.I.C, certo, família? Aplausos